Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo a nossa série Missiologia. Hoje é o nosso 19º vídeo e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o missionário e o missiólogo. Esses homens têm um chamado diferente, ações e disposição diferentes, mas os dois são importantes na pregação do Evangelho. Porque enquanto um vai ao campo, enquanto um vai à ação missionária, o outro cuida das estratégias missionárias, das ideias, dos estudos necessários para a chegada do missionário no campo, para que a obra seja bem feita e obtenha sucesso. Entre as muitas referências do Novo Testamento, nós encontramos a palavra hebraica Shaliyah, por exemplo, em Romanos 1 e versículo 1. Shaliyah é traduzido por enviado, por delegado, por emissário, por mensageiro, e a tradução mais conhecida é apóstolo, mas poderia também ser traduzida por missionário. Em Romanos 1 e 1 nós temos a escritura, como você pode ver aí na legenda, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O versículo quer dizer que Paulo foi chamado para ser missionário, para ser o emissário de Cristo, para ser aquele que representa Cristo na pregação da palavra. O mesmo vai ocorrer no texto grego, como você vê na legenda, a palavra que aparece é apóstolos, significando a mesma coisa, um delegado, um mensageiro, alguém que foi enviado com ordens e autoridade para representar outra pessoa. E também no latim da Vulgata vai aparecer a palavra apóstolos, como você pode ver aí na legenda. Paulos, servos e exocristi, vocatus, apóstolos. O mesmo significado nos três idiomas. Então, o missionário é aquele homem que precisa ter um dom, precisa ter um chamado. Não basta querer ser missionário, tem que ter um chamado de Deus, tem que ter vocação, tem que ter características dadas por Deus para se realizar essa missão. É preciso ter espírito de servo, é preciso querer se sacrificar pelas pessoas no meio das quais se vai viver para o desenvolvimento desse ministério. É primordial que se conheça a Bíblia, que se conheça o plano de salvação contido na palavra de Deus, porque senão não vai conseguir realizar o trabalho. Se o caso for de uma missão transcultural, o missionário deverá passar por um treinamento para conhecer a cultura do povo para onde vai, a religião predominante nesse lugar onde ele vai trabalhar, ele precisa conhecer o idioma e se ele não conhecer, ele precisa dedicar tempo para aprender o idioma, porque também é uma coisa primordial para o trabalho missionário. Então, quer dizer que ser evangelista é fácil. A gente vai trabalhar com a nossa cultura, com o nosso povo, com o nosso idioma, vamos trabalhar dentro das nossas portas. Agora, o trabalho missionário, aquele homem que vai para fora do país, evangelizar um povo não alcançado, evangelizar uma tribo, uma língua, uma nação diferente, eu acredito que é necessário um chamado de Deus para fazer isso. E diferente do missionário, nós temos o missiólogo. O missiólogo é aquele que é versado em missões, ele é o especialista em missões. Para a gente estabelecer uma diferença, o missionário está para o missiólogo, como o astronauta está para o astrônomo. O astrônomo é o homem que estuda os planetas, as constelações, estuda as galáxias no conforto do seu escritório, no conforto do laboratório, enquanto o astronauta é o homem que vai. Então, enquanto um é teórico, o outro é prático. Então, para você entender a diferença básica entre um e outro. Porém, os dois são necessários para a obra de missões. Enquanto o missiólogo estuda, enquanto o missiólogo traça os planos, traça as ideias, traça as estratégias, o missionário é aquele que vai experimentar esses planos, essas ideias e essas estratégias na prática. O trabalho do missiólogo existe porque, às vezes, falta para nós o material teológico necessário, falta para a gente o plano necessário e a prática necessária para que o evangelho seja anunciado numa cultura diferente da nossa. E é aí que entra o trabalho do missiólogo, porque o missiólogo, através de um estudo antropológico, ele pode fazer um mapeamento cultural, ele pode mapear a religião, ele pode mapear a hierarquia dentro da religião, do povo, da cultura, para onde o missionário será enviado. Ele pode definir a hierarquia espiritual, a hierarquia ritualística do povo, para onde o missionário será enviado. Ele vai sondar a cosmologia, a cosmovisão desse povo, ele vai sondar a linguagem, o idioma e as formas básicas de comunicação desse povo, dessa cultura, para onde o missionário está sendo enviado. Então, o trabalho do missiólogo é importante, sim, para o missionário. E esses dois trabalhando em conjunto, com certeza, a obra missionária terá sucesso. Então, para a gente finalizar, o trabalho do missionário é levantar questões sociais que sejam relevantes para a implantação do trabalho missionário, para a implantação de uma igreja, de uma nova religião, de uma nova visão de Deus na cultura, no povo, para onde o missionário será enviado. E essas questões que o missiólogo vai levantar, ela precisa obter respostas bíblicas que tenham significado para aquela cultura, para aquele povo, para onde o missionário está sendo enviado. O missionário não pode se contentar com a ideia de que ele esteja satisfeito com o trabalho missionário, mas que o povo esteja satisfeito com o trabalho missionário. O povo que está recebendo a pregação do evangelho precisa estar confortável, precisa entender o evangelho e, principalmente, entendê-lo dentro dos seus costumes, dentro da sua cultura, para que não haja um choque cultural e, assim, eles venham a rejeitar o missionário. Claro que isso que eu estou falando deveria ser explicado com palavras muito mais complexas, mas nosso objetivo aqui hoje é mostrar de maneira rápida, de maneira simples, a diferença básica entre missionário e missiólogo. Sobre choque cultural, sobre questões culturais, a gente fala em outros vídeos, tá bom? Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, mostrar para vocês que missionário e missiólogo são homens diferentes. Enquanto o missionário é o homem da prática, o missiólogo é o teórico. Enquanto o missionário é o homem da ação, o missiólogo é o homem do estudo, tá bom? Então, espero ter ajudado você mostrando essa diferença entre um ministério e outro. É isso por hoje. Se você está gostando dos nossos vídeos, se você está gostando da nossa série Missiologia, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe um like sempre que você vir e gostar dos nossos vídeos, e ative o sininho, porque assim, todas as vezes que nós publicarmos um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.